O que é TDO? Transtorno desafiador ou opositório. É uma criança, adolescente meio desafiador, meio contra, e meio agressivo. Eu atendi uma criança, um adolescente de 16 anos, com muita agressividade... E que os pais me trazeram para ele, para me atender. É um transtorno desafiador ou opositório. Então, o que é? É uma criança que quando você manda ele fazer, ela não quis. Sempre quando você fala duvido do que você sabe fazer, aí ele faz. É uma pessoa do contra, eu sou uma pessoa do contra. Depois de Jesus Cristo, na nova era nasceu muitas pessoas do contra. Quando você estudar essa leitura facial, você vai perceber que a criança do contra é a orelha mais para frente. Que nem eu. Assim que é obediente, assim é do contra. Então, é uma criança que aceita desafios. Você fala duvido do que você sabe fazer, ele faz. Então, normalmente a criança do contra é mais criativo. O Lincoln, Abraham Lincoln é do contra. O Cândido também. O Cândido da Índia é do contra. O Obama é do contra. O Washington Luiz é do contra. O Washington Luiz é do contra. Então, tem muitos. O Santos Dumont é do contra. Eles são do contra e são mais criativos. Então, quando quem... Aliás, a leitura facial está online. Procura PeterLiu.com.br. Você tem acesso a essa leitura facial online. E as primeiras 100 pessoas ganham metade, 50% de desconto. Ok? Então, quando você olhar essa criança, eu percebi que essa criança tem menos tolerância. E é muito alta. Então, ele tem tolerância baixa e muito alta. E está comendo mal. Não está comendo muito. Então, precisa comer bastante. Aí, a criança come bem 3 refeições. Não basta. Quando essa criança é muito alta, muito ativa, ela gasta muito mais energia. Então, praticamente come 6 vezes. 3 lanches, 3 refeições. Você toma café da manhã, depois de 10 horas de lanche. Meio dia, almoço. 3 horas da tarde, lanche. 5 horas de lanche, 8 horas da noite jantar. Então, são praticamente 6 refeições. Por que isso? Porque essa criança também pode ter 2 problemas quando tem ataques nervosos. Quando a criança tem ataques nervosos, ela pode estar abaixando a pressão. Pode acontecer hipoglicemia. Então, quando você baixa o açúcar, baixa o sódio, baixa a pressão no sangue... O seu organismo vai ter um circuito negativo. É um circuito negativo para você produzir nervosismo. Você produz mais adrenalina, fica mais nervoso... Quando você fica mais nervoso, você tem mais contração vascular... E aí, você aumenta a pressão e o seu cérebro começa a se sentir bem. Quer dizer, se eu briguei, xinguei, batei... Aí eu fico feliz. A criança precisa provocar uma situação nervosa... Para poder se sentir bem. Então, nessa situação, se dá comida... Lembra daquele comercial? Eu lembro daquele chocolate. O cara esta reclamando, virou clara de arraia... Aí come chocolate, ficou bem? Ficou. Virou homem de volta. Quando esta nervoso... Quem usou meu desodorante? Desodorante! Quando você esta muito nervoso, em vez de você descontar em alguém... Presta atenção, se você é um adulto e também ficou nervoso... Pode ser isso também. Viu? Pode estar faltando açúcar, faltando pressão. Então, nessa hora precisa consumir comida. Aumenta o sódio... E obriga o organismo a produzir açúcar. Libera açúcar pelo glicogênio... Não pela ingestão de açúcar. Então, quando eu fiz uma análise dessa pessoa... Quando você é terapeuta, acupunturista... Psicanalista, psicóloga... Se você estudar leitura facial... Você também consegue decifrar. Não é nada de transtorno isso, transtorno outro... Essa criança simplesmente é uma máquina que esta funcionando mal. Esta mal operada. Então, o que eu recomendo? Recomendo a essa criança sempre levar alguns paracereais... E tomar queto-leite. Queto-leite é aquele isotônico. Tem sódio, potássio e açúcar. Então, você se acalma. Ou você vai comer. Antes de acontecer isso, você já come. Completa. E quanto mais você come... Principalmente, essa criança... É bom tomar uma dieta cetogênica. Low carb. Você tem mais gordura... Mais carne. Essa criança tem uma tendência de hipiléptica. Um ataque hipiléptico. Quando vem a agressividade, quando você esta baixando pressão... Baixando açúcar... Tem um ataque hipiléptico. E aí parece que fica mais agressiva ainda. Então, quando acontece isso... A própria cetogênica... Você transforma a gordura em açúcar... Produz um acetona, um subproduto... Para inibir essa sinepsis de tempestade cerebral. Então... As crianças com paralisia cerebral... Tem transtornos de hipotonia muscular... Com alguma paralisia... E hipertonia muscular também... Hipotonia... Testonia, hipertonia... Os dois... A rigidez também precisa comer muito. Então, todas as crianças deficientes com rigidez... Precisa comer muito mais gordura. Se a criança esta em crescimento muito agressivo... Tem esse destaque... Se ela esta muito magra... Presta atenção. Se ele esta muito magra... Ele precisa comer bastante. Ok? Agora, se ele não esta magra... Ele pode ser causado por outras questões. Mas, quando você vê... Transtornos desafiadores... Opositores... Que as crianças estão contra... Ficam meio agressivas... Se é magra... Você tem que aumentar a ingestão de gordura. Senão, simplesmente você tem que manter a criança sem fome. Sempre esta comendo. Quando tem fome... Tem esse destaque... Por que não faz crescimento? Essa criança, quando eu vi... Ela é muito alta. E aí... A pessoa fala... Eu não como. Tá. Tudo bem. Se você não come... O seu organismo... Consome a sua própria carne. Comendo os seus músculos. Eu tenho um paciente que perdeu 15kg... Eu falo... Oh... Meu... Onde foram 15kg de músculo? Você mesmo comeu. Ah, eu não como carne. Como assim você não come carne? Você comeu a própria carne? Quando você não consome proteína... Você consome a sua própria proteína. Então, o seu próprio músculo. Transforma em energia. Então, esse é um sério problema para você... Não quer comer. Então, nessa situação a pessoa precisa comer mais. Quando você arma essa... Entende a sua criança... Entende o seu filho como funciona... Então, você consegue tratar muito melhor a situação. Ok?